A UFMA começou a semana com energias renovadas para investimentos elétricos e pesquisas acadêmicas em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica e empresas privadas. Foi lançada na segunda-feira a plataforma EOSolar. É o primeiro mapa digital interativo sobre potencial de geração de energia eólica e solar do Maranhão. Na terça-feira teve lançamento do Laboratório de Educação e Inovações na Gestão Pública, uma avançada política de cooperação técnica para o desenvolvimento de projetos especiais em 26 municípios. Também na terça colaram grau mais de 200 estudantes do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e de Ciências Sociais. Quarta-feira teve início a sétima semana do Cérebro da UFMA. Nesta edição foram apresentados os conhecimentos das neurociências para a terceira idade. Em destaque, os avanços da ciência para a aprendizagem, sono, alimentação e comportamento dos idosos. Quinta-feira foi o prazo final das inscrições para o seletivo de alunos especiais ao mestrado em comunicação. Sexta-feira, data em que a UFMA celebrou 22 anos do primeiro transplante de rim no Maranhão, foi realizada a formatura da turma do ABC Nefro. No mesmo dia teve a abertura da exposição sobre os 46 anos do DAC, o Departamento de Assuntos Culturais da UFMA e lançamentos literários. Nova plataforma é o Solar, mapa sobre a energia eólica e solar do Maranhão. 26 municípios beneficiados pelo Laboratório de Educação e Inovações na Gestão Pública. Formatura da turma do ABC Nefro no Hospital Universitário. Saiba mais sobre esses avanços visitando as nossas redes sociais e o portal da UFMA. Música 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 Obrigado.